Aqui está Marcelo, ele achou ontem esse pinguim e mais uma vez nenhuma autoridade competente foi encontrada ou se prontificou a fazer autópsia do animal referente a causa mortes dele. Já estamos sabendo que existe um outro pinguim lá na gruta, então a gente vai lá conferir. Como não é procedimento de enterrar animal na praia porque pode intoxicar, muitas pessoas não sabem disso pela ignorância, nós vamos devolver ele ao habitat natural dele, que é o mar. Onde ele nunca deveria ter saído. A princípio ele está com o pescoço quebrado, mas pode ser tanto ele bater nas pedras ou um barco pode ter atropelado ele. Deus o tenha, mas é um lugar muito melhor do que a terra, pode ter certeza. Deus. Deus. Deus.